E por falar em doenças, você sabia que a vacinação deve fazer parte do planejamento de uma viagem? Em alguns países é obrigatória a apresentação do certificado internacional de vacinação. Nessa época de férias de alta temporada, os aeroportos ficam lotados com o vai e vem de passageiros viajando ao exterior. Mas seja qual for o destino turístico internacional, para que se tenha uma viagem agradável e tranquila, com boas recordações, é importante tomar alguns cuidados. E foi o que fez Jéssica. Ela já está com as passagens compradas para passar duas semanas na Bolívia. E veio logo cedo na sala do viajante, nesse hospital público, para saber que cuidados tomar antes de deixar o Brasil. Passou a vacina obrigatória, que é da febre amarela, algumas vacinas específicas, que variam de acordo com o local que a gente vai. E ele passou algumas orientações sobre algumas doenças que não tem vacina disponível e que a gente tem que tomar cuidado mesmo assim. O Sistema Único de Saúde disponibiliza alguns serviços. Um deles é essa sala do viajante no Agarram, que já funciona há quase 10 anos. Aqui, o passageiro recebe vacinas e orientações específicas. Febre amarela, infecções respiratórias, gripes, hepatites, doenças registradas aqui no Brasil e também em muitas regiões no exterior. Como elas acompanham os deslocamentos humanos, antes de qualquer viagem, é preciso conferir se o país de destino exige o certificado internacional de vacinação e o que se deve fazer. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, disponibiliza uma página na internet onde o viajante informa qual o destino e o sistema apresenta as orientações de vacinas para a região escolhida. De acordo com o Ministério da Saúde, para viagens dentro ou fora do Brasil, é obrigatório tomar a vacina da febre amarela. Ele recebe as vacinas que forem recomendadas ou exigidas para o seu destino e todas as recomendações voltadas para o objetivo de reduzir o risco deles adoecerem. Pessoas que estão viajando com destino ou conexão em países que exigem outras vacinas precisam tirar o certificado internacional. A China, por exemplo, além de pedir o visto chinês de turista, exige o documento. Aqui no Brasil, Anvisa orienta o passageiro de como se prevenir no caso do coronavírus. O alerta está sendo usado nos aeroportos. Para mais informações sobre programação de viagem dentro ou fora do país, basta acessar saúde.gov.br barra viajante. Os detalhes também estão na página da Anvisa, em anvisa.gov.br barra dicas de saúde para a viagem.